E quando eu estiver triste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver a fogo, suavemente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me atrase E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver morto, subito que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me atrase E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste Dentro de ti, dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, penso amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente canta A gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu claro Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Pris de amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se canta A gente não se canta De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu claro Me guiam dentro da escuridão Os seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você Eu gosto de ficar com você Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que envergo Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até manhã Sendo claro o feio do dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado O gosto de francoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu só queria ter doado Eu só queria ter doado O gosto de francoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E o mundo sobrenome pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida Ainda está boa São as águas de março fechando o verão Promessa de vida no nosso coração É pau, é o pé, é o pé, é o fim do caminho Que é o meu estúdio, tô com medo um pouco sozinho São as águas de março fechando o verão Promessa de vida no nosso coração São as águas de março fechando o verão Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Que eu não tenho paz Que eu não tenho paz E até pensar que nunca mais E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Eu já conheço Eu já conheço Eu já conheço Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Que eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem E que eu te quero livre também E que eu te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Pode ser Se é assim Você tem Que largar a mão do não Soltar Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério mas você desfaça Você me desabece Eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge por favor me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braço Do que você disse Diz se dá ou não Oh baby Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena A cada verso daquele poema É sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte É verdade Lá e ía Leia, 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 leia Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 e 100 Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você O meu desejo é desejar você Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração O que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living is without you Without you I can't leave I can't live anymore Amor sem beijinho Bochecha sem cladinho Sou eu assim Sem você Ela entrou Eu estava ali Ou será que fui eu que ali Entrei Sem sequer pedir A menor licença Ela de batonca aqui Com os olhos olhava o que eu não sei Olhos de águas vindas De outros oceanos Ela me olhou Quem sabe com ela Eu teria as tardes Que sempre me passaram Imagens por invenção E se eu não posso ter Eu fico imaginando Vira com ela que me prega Vira sim Assim vira que eu vi Vira pois ela me espera Vira pois ela estava ali Ela logo estava ali Eu sei lá que foi dela o que eu gemei Com os laços fixos de uma residência Ela olhou e eu não reagi Com os olhos olhados que eu lembrei Quando andava indo em outra direção Ela me olhou bem Quem sabe com ela Eu veria as tardes Que sempre me faltarão Como viragens Como ilusão Se eu não posso ver Eu fico imaginando Vira com ela Ela me espera Vira sim Assim vira que eu vi Vira Vira Ou ela me espera Vira Pois ela estava ali Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos De uma reticência E se eu não posso ter Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Fico imaginando Vira Ou ela me entrega Vira Assim Assim Vira Vira Ou ela me espera Vira 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 Pois ela está mal Ela está mal Ela está mal Eu não me engano Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Até o mundo acabar De janeiro a janeiro É uma índia com polar A tarde linda que não quer Se portas são as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem um ar De que foi O que está acontecendo O mundo está ao contrário Eu estava em paz Quando você chegou Chegou São dois cílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai O avô com um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu vou O que você está fazendo O que você está fazendo O que você está fazendo Com ele para o merço desse Morre a lua que longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vitral Eu trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecendo? Peço o contrário ver o sol Se for O que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você escutar Vem nesse mundo e faz o que é nadurar Dura a semente, dura o fruto do amor Vou a chuva pra você secar Pelo sonido das suas asas Você me falou O que você está dizendo? Longe prazer Você me matou O que você está dizendo? Ele caro imenso desse amor O que você está dizendo? Eu sei o que você está dizendo O que você está fazendo? O que você está fazendo assim? Está fazendo assim? Desde que você chegou O meu coração se abriu Eu não sinto mais calor Não sinto nem mais frio E o que os olhos não veem O coração presente Mesmo na saudade Você não vai ficar ausente Não Jamais Eu não sei o que você está dizendo Em cada beijo seu Em cada estrela no céu Em cada flor no campo, em cada letra no papel E a cor dos seus olhos e os seus cabelos Não posso tocá-los, mas não vou esquecê-los, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é que está fazendo assim? Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de o sonho ficar Sozinho estarei e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Alguém como tu, assim como tu, eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de o sonho ficar Sozinho estarei e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Mas sei que também, assim como tu, mais ninguém Fomos felizes E felizes fomos E se já não somos Meu amor Não se preocupe, não Aperte a minha mão Até a luz sumir Em meio à escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu queixo Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo mapas, desejo Segredo e contato Quero o brilho importante Desses corpos de vidro Palavras no corpo Respostas ao vento Você diz pra não falar de amor E me pede pra fechar os olhos Esqueceram amor Esqueceram amor Poucos versos são precisos Ninguém diz Ninguém diz eu te amo 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 Como eu Como eu Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me enlaço no teu beijo Abraça o teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que seja assim, amém Seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai 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 O amorinho Quem foi, vai, vai, vai Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um outro aspecto Um braço do direito É a busca do desejo Sem culpa Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abriu Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após Todo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre temos um jeito Tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem teus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Eu já tentei contra alguém Eu já tentei contra alguém Se você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu te amo Eu espero para ver se você vem A semana inteira A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se eu quero amar Se eu quero amar Se eu quero amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Não quero dinheiro Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero E tal mundo inteiro Não quero dinheiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero ver Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu amo A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se eu quero amar Se eu quero amar Se eu quero amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Eu te amo Eu te adoro A semana inteira A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se eu quero amar Se eu quero amar Se eu quero amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu te amo 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 Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam chicaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci O ouvi dizer Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Quando te conheci Fa, 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 pa, ba, ra, pa, ra, pa, pa, pa Oh, 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 oh Zeitra Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça Sentir alegria E estar de voo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje E hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça Que me faça sentir alegria E estar vivo E estar vivo E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre 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 Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje 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 eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Só hoje Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que que a vida fez Da nossa vida O que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada A minha estrada Corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem 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 depressa Vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir Eu quero sentir o teu corpo Pesado Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija Me beija e me faz Me esquecer E o que que a vida Fez da nossa vida O que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada corre por seu mar Agora vem pra perto Vem, vem depressa Vem sentir dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Tua e a da 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 Bem que se quis Mãe, tire o destintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mãe, guarda estes revólveres pra mim Com eles, nunca mais vou atirar Acrandido vem escura e já me envolveu Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na volta 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 do céu Mãe, guarde essas armas pra mim Me proteja com seu véu A cantina vem escura, já me envolveu Me senta te batendo na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Baque, baque, baque na porta do céu Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí